Salve galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, hoje a gente vai trazer mais um pouquinho sobre Genshin, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa notícia que tá aí na tela pra vocês, que o Genshin arrecadou 2 bilhões de receitas globais aí no último ano, no primeiro ano de jogo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vamos ler um pouquinho da matéria aqui e quero saber a opinião de vocês e o que vocês acham a respeito disso e levando aí já pras recompensas que a gente ganha no jogo com esse ganho exorbitante que eles tiveram, beleza? E antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e seja membro do canal Apenas299, você vai tá me ajudando a continuar fazendo vídeos aqui pra vocês, beleza? Então bora, vamos começar. Galera, e o Genshin é um dos que mais faturaram aí no último ano, né? Desde quando teve o lançamento do jogo, ele só perde pra Honor of Kings ali da Tencent e o PUBG Mobile aí que estão respectivamente em primeiro e segundo lugares. Pra vocês terem uma noção, galera, tá um pouco mais aqui embaixo na notícia que eles ultrapassaram o Pokémon GO e o Roblox e o Genshin ultrapassou tudo isso, galera, é 2 bilhões de dólares, é 2 bilhões de dólares, né? Aqui em cima, 2 bilhões em receita de dólares, é isso mesmo. Então, galera, é muito dinheiro, multiplique isso aqui pelo dólar atual, não vou falar agora que eu não sei quando é que vocês estão vendo esse vídeo, mas coloca no mínimo 5 aqui, né? Do dólar 5 reais. Então são 10 bilhões de reais que eles faturaram aí em um ano de jogo. E galera, pra vocês terem uma noção aí da grandeza que é isso, isso foi somente no mobile. Somente no mobile. Só pra vocês terem uma noção. Então, isso aí não tá incluído jogadores de Playstation 4 e não tá incluído jogadores de PC. Então, imagina o quanto que isso aqui não vai subir. Óbvio, né? Que as pessoas jogam muito mais o mobile, né? Tem muito mais acesso, tem muito mais o público no mobile do que no computador, do que no PS4, mas tem muito público. Então, podemos botar assim, se eles faturaram 2 bilhões em um ano com jogo, podemos botar aqui pra PC e PS4, eles podem ter chegado aí, provavelmente, a o que? Uns 500 milhões, 600 milhões. Eu não sei se chega a 1 bilhão, mas acredito que seja próximo disso. Não tenho dados sobre isso. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não achei muita coisa a respeito do PC. E mais uma parte importante aqui da matéria, galera, é que apenas 6 meses de jogo, 6 meses de jogo, o jogo já tinha batido 1 bilhão de dólares. Então, os primeiros 6 meses, então, eles conseguiram manter bem a média, né? Depois foi pra 2 bilhões, então, nos próximos 6 meses seguintes, eles conseguiram bater esses 2 bilhões. Um feito é que o Pokémon Go só conseguiu, né? Bater esses 1 bilhão aí em 9 meses. Então, quer dizer, eles faturaram muito dinheiro, muito rapidamente. E pra fechar aqui, a partir do Pokémon Go, eles recadaram 1,1 bilhão em relação aos 2 bilhões do Genshin no primeiro ano. Então, quer dizer, eles seguiam enquanto o Pokémon Go, que é uma franquia que... Pokémon, né? É Pokémon. E fez 1,1 bilhão em um ano, o Genshin fez 2. E, galera, sinceramente, aí tem uma fotinha aqui pra vocês verem. Então o Pokémon ficou ali com 1.1, 1.48 Genshin tá com 2 PUBG de 2.88 E o Honor aqui tá na primeira posição Então, galera É muito, é muito dinheiro que eles ganharam Aqui tá falando um pouco do aniversário e tal É muito dinheiro que eles ganharam É... Não tô reclamando que a empresa ganhou dinheiro Acho que jogadores investem em quem quer Acho que quem coloca dinheiro aí Porque, óbvio, gosta do jogo Quer evoluir no jogo Quer ganhar os personagens mais massa Acho mais bonitos, acho mais fortes Tem N motivos pra você colocar dinheiro no jogo Nenhum tá errado Se quiser uma skin, se quiser... Sei lá, qualquer coisa Então, cada um é cada um Mas assim, ó É um absurdo você ver Que a empresa tá faturando tanto Mas tanto, tanto com os jogadores Tanto, tanto, tanto E não consegue planejar E dar umas recompensas mais atrativas Umas recompensas melhores Pra... Pros jogadores que... Fizeram com que eles chegassem aí, ó A esse patamar Na questão financeira Não sei, galera Nem todo mundo aí São jogadores que gastam no jogo Mas todo mundo aí Como eu já falei nos vídeos anteriores E vou sempre bater nessa tecla Que todos os jogadores gastam Tempo Todo mundo gasta tempo Não importa quem botou dinheiro ou não É tempo Tempo de jogo Ninguém paga Tu joga Tu perde teu tempo Entre aspas Essa questão da perda, né? Tu vai jogando Vai jogando Vai jogando E o teu tempo acabou Já foi? Tu não tem como recuperar esse teu tempo Então todo mundo Tá ali fazendo o jogo Chegar na maneira que ele chegou Ele gastou dois bilhões Dois bilhões, na verdade Porque teve jogadores Que não gastaram também jogando E fizeram com que o jogo Comecesse a pegar proporções maiores Se não tivesse jogadores Que não gastassem nada ali E que uma boa parte Dos jogadores não gastam Mas uma boa parte mesmo O que que seria do jogo? O jogo morreria com seis meses Não chegaria a um ano provavelmente Porque teria as pessoas Que iriam gastar Só que o jogo não teria Uma visibilidade maior Como tem hoje Ou como tem há seis meses atrás Não chegaria aonde chegou Eu tenho plena certeza disso Que ele não chegaria aonde chegou Acho que os prêmios da empresa Que eles ganharam Um prêmio do terceiro jogo Mais gasto Mais consumido Mais gasto Na verdade Da Play Store É um fato de que o jogo É um sucesso Na questão de players De players querem gastar Pra ficar bom no jogo Então é um sucesso Mostra que cada evento Que eles trazem Na questão de personagem Na questão de personagem Tá dando certo Porque lápis As pessoas gastam muito Pra pegar os personagens Muito demais Então Eles estão acertando Em alguma coisa Só que a questão De premiação Pra quem tá ali Sempre no jogo Se dedicando Gastando todo o seu tempo Todos os dias ali Eles não estão Valorizando não Então vamos ver O que vai acontecer Nos próximos dias Já tá chegando Já tá chegando Algumas outras Recompensas novas Foi falado Que provavelmente Vão ter ainda mais Recompensas novas Então vamos esperar Pra ver o que vai acontecer Não tem nenhum dado Concreto disso Não tem nenhuma especulação Só ouvi falar Em alguns lugares Então eu não vou Falar muito aqui Sobre isso Mas vai ter Premiações novas Provavelmente Porque não tem nada Confirmado pela empresa Não tem o site deles Lá dizendo isso Mas vamos ver Vamos esperar Os próximos dias E vamos ver o que que acontece Galera Queria compartilhar Essa noticiazinha aqui Com vocês Acredito que Vocês já devem ter visto Isso em alguns Outros lugares também Mas eu queria deixar Minha opinião aí Sobre a empresa E essa questão aí Do né De não valorizar Quem os valoriza tanto E faz chegar Nesse patamar ali De terceiro da Play Store Óbvio né Quem chegou ali Em terceiro mais gasto Da Play Store Foi quem gastou no jogo Óbvio Só que as outras pessoas Ajudaram também Acho que todo mundo Faz parte dessa comunidade Quem gastou E quem não gastou Se você não concorda Paciência Azar o seu E deixa aqui nos comentários Que a gente conversa Beleza galera Um grande abraço Muito obrigado Não se esqueça de se inscrever No canal Compartilhar esse vídeo Deixar o like E virar membro Aqui no canal Beleza Grande abraço Até o próximo vídeo Fui Deixar o próximo vídeo Deixar o próximo vídeo Deixar o próximo vídeo Se inscreva no canal.